Eu vou te falar que teve gente que não gritou Fransquinha, a vez da pessoa tá com dor de garganta, alguma coisa Ah, entendi Eu vou ajudar a galera mais preguiçosa Ou a galera que tiver com alguma dor na garganta Que não gritou Eu vou fazer o seguinte Vou ajudar todos vocês Que eu vou fazer o que? Eu vou jogar bem baixinho E se eu jogo malabares bem baixinho Vocês vão dar um grito? Bem baixinho, bem baixinho Se prepara, Fransquinha, bem baixinho É um, é dois, é três e... Uhul Só um minutinho Muito obrigado, Fransquinha Muito obrigado, vocês querem mais saber Mas o pessoal aqui, ó Eles foram dar um grito, bem baixinho Eles tão baixinho, tão baixinho Não saiu nada Não saiu nada O que que acontece? Pessoal, pessoal é perigoso Quando você vai dar um grito baixo E daí você prepara pra dar um grito O grito vem, pá O grito entala aqui O que que acontece com o grito? O grito vem voltando Vem voltando, vem voltando É um braço Se gritar por trás da galera do futebol Vai ficar incomodada Ai, meu Deus Fransquinha, eu vou tentar Vou tentar jogar bem alto Peraí, peraí, peraí O que? O que? Só fazer só um pedido Crianças que estão sentadas Nas cadeiras brancas Senta no chão Peraí com as mães Que estão com as crianças no colo Vamos começar de criança mesmo A África Senta no chão E dá as cadeiras Para os mais velhos Se você está no chão Já não levanta Isso, senta aí nesse tapete Tem outro tapete Senta aqui no chão Isso, prepara isso